Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão de número 1 da prova de 2015 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de transformadores e máquinas síncronas. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá, então? Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje vamos responder uma questão de 2015, uma questão de transformadores. A questão está aí na tela para a gente ler. Vou colocar aqui. É uma questão bem interessante. É uma questão que tem alguns cálculos, mas nada muito exagerado, igual a algumas questões. Mas ela traz alguns conceitos importantes. Então a gente vai dar uma revisada nesses conceitos e depois eu vou resolver a questão. Então eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, entenda a questão, resolva e depois volte aqui e compare com o nosso resultado. Bom, o que a gente vai precisar aqui? Um transformador, ele é dado, ele tem aqui uma resistência, uma impedância e aqui o transformador propriamente dito, certo? Bom, esse aqui é seu equivalente por fase. Mas o que é que acontece? Sistemas com muitos transformadores dessa forma aqui introduziriam muitos cálculos. Ficaria muito difícil a análise. Então o que a gente faz? A gente transforma o transformador, todo o sistema, para PU. E o que isso influencia? Influencia que eu posso tirar aqui esse transformador porque vai estar tudo sobre uma base. E se está tudo sobre uma base, eu não preciso disso aqui mais e minha análise fica muito mais simples. Então se eu transformar um transformador, eu faço essa transformação do equivalente para fase para PU, meu transformador fica somente aqui, dessa forma. Então observe que eu retirei aqui esse elemento central aqui. Então eu tenho uma tensão de entrada, uma tensão de saída e minha impedância. Lembrando que tudo tem que estar em PU. Todas essas análises aqui tem que estar em PU. Bom, outro ponto aqui, agora já mudando um pouquinho o conceito, é essa notação Y, N, Y, N6. A gente já, em vídeos anteriores, havíamos falado dessas letras grandes e desse número. Mas ainda não tinha aparecido esse N aqui. O que esse N significa? Esse N aqui, maiúsculo, do lado do Y maiúsculo, significa que o neutro do transformador está aterrado. E esse N minúsculo aqui, do lado do Y minúsculo, significa que o neutro do secundário está aterrado. Então esse transformador é algo desse jeito aqui, mais ou menos. Então é um transformador que ambos os neutros estão aterrados. Então eu posso ter várias configurações aqui. Poderia ter, por exemplo, Y, N, delta. Então esse transformador seria, né, o primário aqui, ó, está aterrado, e o secundário está ligado em delta. Poderia ter várias outras configurações. Deixa eu pensar em outra aqui. Sei lá. Delta, né, o primário está em delta, e o secundário em Y. E aqui o número, tá. Então aqui teríamos o primário, e aqui o secundário aterrado. Então aquele N, se for o N maiúsculo, ou seja, o N do lado lá da letra maiúscula, do Y, quer dizer que o primário está aterrado. O neutro do primário está aterrado. O N minúsculo ao lado do Y minúsculo significa que o neutro do secundário está aterrado. E esse número aqui também, né, a gente já falou algumas vezes, significa a defasagem que existe entre uma fase, lembrando que a gente sempre compara fase com fase, tá. Nunca tensão de fase com tensão de linha. Ou vice-versa. Mas sempre tensões de fase. Então a tensão de fase do secundário está 6 vezes 30 graus defasado do primário. Então isso aqui significa o seguinte, esse número, ele é um multiplicador. Multiplica por um passo de 30 graus. Então isso significa que essa defasagem é de 180 graus. E por último, a gente lembrar o que significa o transformador carregado com 75% da sua potência nominal. Isso aqui significa que ele vai estar fornecendo 75% da sua carga. E que a tensão, né, a tensão ela é constante, ou pelo menos deveria, né. A gente tenta ter um transformador com a regulação, com a regulação mais baixa possível. Então nesse caso aqui, a gente transformando para PU, significa que a corrente, né, de uma forma bem prática, a carga de 75, a corrente, né, do secundário aqui, ela é igual a 0,75 PU. Isso significa que o transformador está carregando com 75% da sua potência nominal. Se fosse 60%, a corrente seria 0,6 PU. Se fosse 90%, a corrente seria 0,9 PU. Se fosse 110%, a corrente seria 1,1 PU. E assim por diante, tá ok? Bom, aqui a gente fecha aqui a nossa parte teórica. Então a gente vai resolver agora a questão, tá ok? Vou criar uma nova página aqui. Então aqui ele pergunta as correntes de alta e de baixa do transformador em amperes. Bom, a gente lembra que a tensão, né, do transformador, a tensão, a potência, é um transformador trifásico, então raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. E essa potência, ela é igual, né, tanto do lado de baixa quanto do lado de alta. O que vai mudar é a tensão e a corrente. Então aqui, minha corrente de linha de alta, eu posso escrever essa fórmula como S raiz de 3 vezes a tensão de linha de alta. Que, por sua vez, a tensão de linha, a corrente de linha de baixa, também é a mesma coisa. A potência não muda, a raiz de 3 é constante, vezes agora a tensão de linha de baixa. Bom, então, minha corrente de linha aqui de alta, ela é igual à potência do transformador, que é 3 mega. Então, 3 vezes 10⁶, raiz de 3, vezes a tensão, que é 13,8 KV. Então, 3,8 vezes 10³. Portanto, minha corrente de linha de alta, ela é igual a 125,51 amperes. Então, está aqui nossa corrente de linha de alta. A corrente de linha de baixa, segue o mesmo raciocínio, só vai mudar a tensão de linha. Então, a potência é 3 mega, então, raiz de 3 vezes a tensão, que é 440 volts. Então, portanto, nossa corrente de linha aqui de baixa vai ser igual a 3.936,48 amperes. Está aí nossa corrente de baixa. E a última parte é que ele pede a defasagem. Bom, a gente sabe que o transformador é Y, neutro aterrado, o secundário também está ligado em Y, com neutro aterrado. E aqui aparece o número 6. Então, essa defasagem é muito simples. É só a gente pegar esse número 6 que representa. Então, ele é 6 vezes o passo, que é 30 graus, que vai dar 180 graus. Portanto, a defasagem entre o primário e o secundário, ele é de 180 graus. Ou seja, isso significa que o seguinte, se minha tensão aqui no primário estiver dessa forma, então, deixa eu colocar uma referência aqui. Então, essa aqui é do primário, né? Então, no secundário, deixa eu colocar, supondo aqui a mesma referência, essa tensão vai estar dessa forma aqui. Então, esse aqui é o secundário. Então, é isso que significa, né? Então, ele está defasado de 180 graus. Bom, essa foi a letra A, agora a gente vai passar para a letra B. Vou criar uma nova página. A letra B, ele pede para a gente calcular a impedância por fase, em ohms por fase, né? Ele já deu a nossa impedância aqui de tensão de curto-circuito, que ela é 0,02 mais J 0,07 PU. Então, essa impedância aqui, Z CC de curto-circuito, ela vai ser igual. Então, aqui é a 0,073 fase 74 graus PU. Então, eu só transformei de retangular para polar. Bom, mas o que é essa impedância? Essa impedância é essa aqui, ó. Eu tenho aqui o meu transformador. Tenho aqui uma resistência, uma indutância e aqui o meu secundário, né? Então, aqui eu tenho tensão de primário e tensão de secundário. Essa impedância aqui de curto-circuito que é dada é justamente essa, esses elementos aqui. Porque se eu curto-circuito aqui, meu secundário, né? Tenho um curto-circuito aqui, a impedância vista pelo primário aqui, pela fonte, é justamente esse elemento. Então, por isso que, às vezes, ele é chamado de impedância de curto-circuito ou de ramo sério, enfim. Bom, a gente sabe que a potência trifásica é dada por raiz de 3, tensão de linha, vezes a corrente de linha. Mas, nesse caso aqui, ela é indiferente. Eu vou pôr só corrente porque a gente está falando do sistema, né? O primário dele está ligado em y. Então, a corrente de linha ou a corrente de fase, elas são iguais, né? Tá. E o que acontece? A gente sabe que a impedância é dada pela tensão de fase sobre a corrente de fase, ou corrente de linha aqui, nesse caso. Então, eu vou voltar novamente e deixar só corrente porque, no caso do triângulo ligado em y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Só que a gente não tem a tensão de fase direta. A gente tem a tensão de linha. Então, a tensão de linha sobre raiz de 3, ou seja, isso aqui é igual à tensão de fase vezes a tensão de linha. Então, minha corrente, ela é igual à tensão de linha sobre raiz de 3, impedância de fase, e agora eu vou substituir esse valor aqui. Então, essa tensão de linha sobre raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes a corrente que a gente acabou de deduzir aqui. Então, tensão de linha sobre raiz de 3 vezes tensão de corrente fase. Então, raiz de 3 aqui em cima e embaixo. Então, simplifica. Portanto, a minha impedância Z é igual a tensão de linha ao quadrado sobre S³. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso simplesmente para mostrar o porquê que não existe essa raiz de 3. Para você não se confundir na hora da prova, quando eu estiver fazendo aqui com essa impedância, achando a impedância base, eu jogar um raiz de 3 e errar a questão. Não existe quando a gente vai calcular essa raiz de 3. Em nenhum caso. Se você quiser trocar aqui no sistema delta, por exemplo, quiser testar, você vai ver que a gente vai chegar na mesma fórmula. Então, eu só quis mostrar isso para você, que essa fórmula, para nós encontrarmos a impedância de base, ela não tem raiz de 3, mesmo sendo um sistema trifásico, ok? Bom, então, dessa fórmula aqui, a nossa impedância base, vamos chamar assim, ela é a minha tensão de linha, a gente quer a impedância em ohms pelo lado de alta. Não é isso o comando da questão? Então, a gente vai usar a tensão de linha do lado de alta, que é 13,8 vezes 10³², dividido pela potência do transformador, que é 3 mega, né? Então, 3 vezes 10⁶. que isso vai ser igual a 63,48 ohms. Então, ele pede a tensão, a impedância de curto-circuito pelo lado de alta, basta multiplicarmos este valor aqui que a gente achou por isso aqui. Então, Zcc é igual a 0,073 fase 74, vezes a nossa impedância de base, que é 63,48. Portanto, Zcc é igual a 4,63 fase 74 graus ohms por fase. Isso aqui pelo lado de alta. Se a gente fizer pelo lado de baixo, tem que dar outro valor, né? E aqui, nesse valor, a gente tem que usar 440 volts, se não 13,8. Ok? Bom, essa era a letra B, agora vamos passar para a letra C. Bom, aqui ele está querendo introduzir nessa letra C para a gente calcular o valor da tensão que tem que estar no primário para a gente entregar a tensão no secundário com o transformador com 75% de sua carga. Isso aqui já é uma noção para se entender, para a gente resolver a letra D, que é uma questão de regulação da tensão. Por causa dessa impedância Cc que a gente calculou ali, existe queda de tensão. Então, a gente tem que aumentar no primário para que se mantenha no secundário. Basicamente é isso. Então, está aqui o nosso transformador. E aqui eu tenho uma carga. E nessa carga, existe aqui uma tensão, né? E a gente quer manter essa tensão como nominal. Então, eu vou colocar essa tensão como 1 fase 0 PU. E aqui está me passando uma corrente. E ele fala que a potência é de 75%. Se ela é 75%, é 0,75 PU. Tem uma fase aqui. E essa fase θ que tem aqui, ele é um ângulo que o fator de potência é igual ao cosseno deste ângulo, que é 0,8. Então, o cosseno deste ângulo vai ser igual a 37 graus. Mas o cosseno de 0,8 pode ser tanto mais 37 graus como menos 37 graus. E aqui a gente vai usar menos 37. Por quê? Porque a minha carga, ele falou que é indutiva. Se fosse capacitivo, eu usaria positivo. Então, este ângulo aqui é menos 37 graus. E aqui também foi dado, né? Isso aqui vale 0,02. E aqui mais J, 0,07 PU. E aqui existe uma tensão E e uma fase delta que a gente precisa calcular. E isso vai ser dado em PU. Então, se a gente aplicar a lei de Kijuf das tensões aqui, a gente tem aqui E, fase delta, isso vai ser igual a tensão, a queda de tensão aqui nesses elementos, né? Que vai ser, vou colocá-los aqui, 0,02 mais J, 0,07, vezes a corrente, que está em PU, 0,75, fase menos 37, mais a tensão ali, na carga, que é 1, fase 0. Então, E delta, eu posso transformar aqui para fazer o cálculo completo? É melhor eu fazer esse tipo de cálculo, porque existe a soma em retangular. Então, eu vou transformar a minha corrente em retangular. Então, 0,02 mais J, 0,07, vezes, que é 0,75, vezes o ângulo, né? Cosseno de menos 0,37, 0,8, menos J, cosseno de 0,37, 0,6. Mais 1, fase 0, é o próprio 1. Então, aqui, vai ser igual a 1,0435, mais J, 0,033 PU em volts. Então, agora, eu vou transformar isso para polar. Portanto, meu E fase delta vai ser igual a 1,044 fase 1,81 1 graus, né? PU. Bom, isso aqui, a depender do... a depender das suas aproximações, pode dar 1,043... Enfim, pode dar um pouquinho diferente, né? A depender da sua aproximação. Mas o número principal é esse aqui, que tem que dar um pouco maior que... aí, em torno de 5% maior do que o nominal que a gente encontrou mesmo, tá? Essa é a questão correta. Bom, a gente sabe que a tensão no primário ela é 13,8 KV. Então, essa tensão E, fase delta aqui, a gente vai ter que multiplicar 1,044 vezes ela, porque a tensão de 13,8 KV é a tensão base, né? do nosso... do nosso transformador do lado de alta. Então, a gente tem que... a tensão do lado de alta em volts ela tem que ser 14,41 volts fase 1,81 KV no lado primário. Simplesmente multipliquei esse valor por isso aqui e a gente chegou a esse resultado. Então, tem que ter essa multiplicação, né? Tem que ter esse valor pra gente manter a 75% pra gente manter a tensão nominal no secundário. Ok? Bom, agora a gente vai pra o último item dessa questão que é a letra B. E aqui na letra D ele pede pra nós calcularmos a regulação em percentual. E a regulação ela é dada a tensão, né? A tensão aqui em vazio que seria a tensão do primário que é esse módulo aqui da letra E menos a tensão no secundário, né? Com carga ou tensão com carga. Então, eu vou pôr aqui tensão com carga e aqui também a minha tensão com carga. Bom, a gente na letra C tinha calculado que esse E valia 14.41 KV e porque ele tava como se fosse em vazio. A gente tinha que colocar essa tensão aqui no primário, né? Então, tá aqui. Então, aqui a gente colocava essa tensão porque a gente queria manter um PU aqui, né? Lembra que era um PU? por causa da queda de tensão nesses elementos aqui. Se eu não tenho corrente aqui, eu não tenho queda de tensão. Então, a tensão aplicada aqui ao primário vai ser exatamente ao secundário. Então, aqui vai ter uma tensão de 1.044 PU exatamente igual aqui. Então, por isso que eu vou colocar a tensão de carga de 13,8 porque ela é um PU e aqui embaixo também 13,8 vezes 100%. Portanto, a gente chega à conclusão que nossa regulação em percentual é igual a 4,42%. Então, tá aí resolvido a nossa letra D. Bom, pessoal, isso aí é um pouco mais tranquilo, não tinha tantos cálculos, não demandava não demandava tanto cálculo igual algumas questões, questãozinha mais tranquila, mas cobriu bastante conceito, espero ter ficado claro. Então, até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.